Olá pessoal, eu sou o Sérgio Henrique e estou aqui para dar um recadinho para vocês. Amanhã, sexta-feira, às 7 horas da noite, vai estrear mais um documentário de depoimento do pessoal que veio de fora para mudar para cá. Ficou muito legal, inclusive a gente vai deixar um pouquinho do trailer aqui desse documentário e um recadinho, não deixe de se inscrever no canal da Rio, que lá vai ter muito conteúdo mostrando um pouco da nossa região e mais documentários de depoimento pessoal. Fique e acompanhe. O que fez vocês mudarem de ideia? Sair da cidade para ir para o campo? Já vem de longa data ou começou do nada, assim, foi de repente? Não, a gente sempre falava que quando aposentar, mas a gente não aposentou, mas ele falava que quando aposentar a gente vai comprar uma chacra, um sítio, alguma coisa. Aí ele falou que a gente ia embora para um sítio ou uma chacra. Eu fui a primeira que falei que eu não queria, eu chegava até chorar, enfim. E aí minha mãe falava assim, não, mas você vai gostar, você vai fazer amigos lá na escola e tal. Falei assim, eu não quero, não quero. Naquele dia mesmo que a gente veio ver a chacra, eu fiquei com uma cara que meu pai falou assim, eu vou nem perguntar. Primeiramente eu achava que o sítio não era muito minha praia não, porque na minha vida já era bastante corrida, já fazia tênis, natação, kart, muita coisa já. Mas vim para o sítio para mim agora, eu olho para cima e falo, é um paraíso. Mas eu gostei tanto daqui, gente, é uma beleza. É maravilhoso, você fica debaixo da sombra, vê os cantos dos passarinhos. Ah, eu achei uma coisa, eu achei muito gostoso aqui. Tá em paz no teu coração? Ação? Paz que eu falo pra você. Até os cabelos foram te caindo. Até os cabelos. Até os cabelos. Até os cabelos.